Tá na frente o Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro tá na frente. O que eu falo, você manda o olhinho, não compromete. Você fala, mas mandou o olhinho. Nossa, três mandaram o olhinho. Os quatro mandaram o olhinho, vamos lá. Eita! Não tem preferência. Em Madureira, lá lá iá. Não, vamos lá. Madureira não. Madureira foi onde tudo começou. Eu sou de bambu. Mas Madureira foi onde tudo começou a minha carreira. Bangu 1. Tem bangu 1 ainda. É só não pagar pensão que você vai descobrir. Tem ainda? Esse programa aí eu não vou passar não. Um pouquinho de... Mas isso não tem nada a ver com o assunto. Nós estamos com o Maicon Ocapita. É um prazer. Nós estamos aqui no 10 Futebol e Clube. Isso aí. A gente tá vendo algumas imagens agora de Érica Pilhada, que é a nossa diretora para assuntos do Rio de Janeiro. Onde eu tenho que te dizer, te avisar, que eu já bati em alguns bonecos seus aqui no Fat Volley. Você tá fugindo de mim. Aliás, eu já joguei até contra a sua digníssima esposa. E perdeu para ela. Verdade, mas por quê? Cavaleirismo e coisa do... Foi educado, foi educado. Exatamente. Vai contar aqui. Cara, o que tem de gente que tá chorando ainda a tua saída lá do Grêmio é impressionante. A gente vai falar sobre isso. Temos... Os caras estão jogando um futebol aqui de altíssimo nível e às vezes existe uma empolgação. A gente vai, evidentemente, passar pelo Grêmio, mas tem muita gente chorando. A gente tem muitos amigos, semi-amigos em comum, que tem um lado bom e outro ruim, que eles contam as coisas, né? Eu não gosto de contar. Mas eles contam algumas das trairagens, das quebradas dessa vida. E a gente vai bater um papo aqui com o Capita. No canal do Ale, você já deixa aí o like, já se inscreve no canal, porque o homem merece. O homem super campeão. Pô, ganhou quase tudo, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores. Ganhou a Copa Sul-Americana, quatro campeonatos gaúchos, uma Sul-Americana pelo São Paulo, um campeonato carioca no Fluminense. E isso tudo... Até uma pergunta, uma dúvida, você deixa no seu comentário. Eu já tenho mais demissão do que esse homem já tomou de injeção. Nem Andressa Urati tomou tanta injeção. É muita, né? O esporte de alto nível, você convive com a dor diariamente, né? Não, não tem jeito, não tem jeito. Primeiro, dizer que é uma honra estar participando com você. A gente já está bastante tempo aí organizando para poder gravar. Então, muito obrigado pelo convite. E sem dúvidas, no esporte de alto rendimento como é o futebol, não tem como tu jogar sem dor. E esses últimos dois anos aí foram bem complicados para mim. Joguei tomando bastante injeção. Mas por prazer, né? Por sentir bem no lugar onde você estava, que era a sua casa. Então, você faz com muito prazer. E não tem nada que eu venha me arrepender. Faria tudo de novo, porque o Grêmio foi o clube que eu mais conquistei, que eu mais joguei, que eu mais fiz gol. Então, isso não tem preço. E isso aí é de, que eu falo de amador, no melhor sentido da palavra, né? De amar aquilo que faz. Você faz com amor, né? E às vezes você supera muitos obstáculos, no seu caso, inclusive a dor. E foi ali no Grêmio que quase que você foi para a Copa do Mundo. Nosso querido Tite, deixou você na lista. Tem gente que nem lembra, né? Mas você estava na lista ali. E se alguém bobeasse, você ia para a Copa. Cara, isso daí foi um privilégio, uma honra. Eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha sido convocado para a seleção, nem na categoria de base. E você lá, aos 32 anos, numa Copa, ser lembrado e estar na lista. Isso aí é uma coisa, é aquilo que a gente sempre fala, né? Diário nenhum compra. E era fruto do meu trabalho. Eu vivi um momento muito bom no Grêmio. Por isso que eu fiz tudo o que eu fiz no Grêmio. Porque foi um clube que me acolheu no momento que eu mais precisava da minha carreira. E aí eu pude retribuir dentro de campo também. Por isso que fiquei quase sete anos lá, conquistei. Então, ficar na lista da Copa, para mim, foi um orgulho gigante. E deve ser, assim, claro que é um motivo de muita felicidade, mas deve ser um sentimento meio, sei lá, dividido, estranho. Porque, evidentemente, você não torcer para ninguém se machucar. Não dá para torcer para um colega se machucar. Mas, ao mesmo tempo, você fala, pô, se der uma brecha aí para nós, nós vamos cantar o hino lá e o caramba. Deve ter sido esquisito isso, né? É complicado, né? A gente jamais vai torcer para um colega de profissão se lesionar e tudo. Ali eu já me senti como se tivesse participado da Copa. E tem uma coisa que eu acho que eu nunca falei, nem sei se pode falar, né? Mas a minha carreira é pautada em coisas que eu não deveria falar e saio falando. O treinador da seleção brasileira, pelo menos o Tite é assim... Você jogou com o Tite? Não, só contra. O Tite é assim, ele avalia vários aspectos. A parte técnica, evidentemente, é avaliada. A compreensão tática do jogador, se ele está bem fisicamente e tal. E não para por aí. Ele também procura informação a respeito do jeito do cara, do caráter do cara. De, assim, como ele se comporta com o grupo. E ele teve informações de gente muito próxima a você, que conviveu com você. Aliás, teve informações não só suas, de outros jogadores do Grêmio. Porque o Grêmio ali era a sensação da América do Sul. E tinham vários arrebentando. E ele teve informações a respeito desses atletas que estavam no radar da seleção. E aí, o que ele ouviu dos caras que ele perguntou, foi que você, como grupo, assim, é um cara maravilhoso. É um cara essencial. Isso aí, que você é essencial no grupo, você sabia? Mas dessa parada do Tite, você sabia? Não, não sabia, não. Mais uma conquista, né? Eu acho que, em todos os lugares que eu passei, eu sempre procurei ser eu mesmo. Independente se eu era titular ou reserva, ali a gente está para representar a camisa, o clube que nos contratou. Então, não adianta a gente, por estar na reserva, querer tumultuar o ambiente, fazer grupinho. Então, eu nunca fui disso. Independente se eu estava jogando ou não, eu sempre procurei ter a minha conduta, que me fez chegar onde eu cheguei. Então, por isso, no Grêmio, que foi onde eu passei mais tempo, eu fui muito respeitado por essas situações. E, às vezes, a gente até acaba sendo bom demais, sincero demais. E, às vezes, as pessoas até acabam confundindo. Mas eu sempre tentei relevar e sempre tentei fazer as coisas da melhor maneira para que sempre tivesse um ambiente legal. Eu vou dar alguns exemplos disso aqui que a gente está falando. Mas você tem ideia de uma das pessoas que fez observações a respeito do teu comportamento? Não. Não, não tenho. Quem pode até falar. Depois eu te falo em off, para não comprometer ninguém. Mas é um cara que eu tenho certeza que você gosta muito e vai gostar mais depois dessa informação. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas no teu Grêmio, né? No Grêmio, quando você estava atuando lá, foram seis anos, é isso? Seis para sete. Seis para sete anos. Você chegou a pedir para subir os moleques, que, inclusive, era da sua posição. É, na real, tem muitos jogadores de qualidade lá na base do Grêmio. Alguns se destacaram e foram vendidos. Outros estão lá. Mas o clube, hoje, não atravessa um bom momento. Então, acaba escondendo a qualidade de alguns jogadores que estão lá e que foram pouco utilizados. Mas eu enxergava isso, porque, às vezes, uma vez ou outra, eu ia ver jogo da categoria de base. Ou então, quando os moleques iam treinar contra a gente, fazer um coletivo, essas coisas, eu observo muito e vejo também, né? Então, eu via que tinha muitos moleques de qualidade ali que poderiam ajudar a gente. Porque o campeonato que a gente joga aqui são quase setenta jogos no ano. É longo. Então, precisa de gente de qualidade. E um time do nível do Grêmio tem que ter jogadores de alto nível para poder corresponder e a gente brigar para ser campeão, que era o nosso objetivo. O calendário é... Bom, na pandemia ele virou absurdo, né? Ele sempre foi muito difícil, daí ele virou absurdo. Mas, por exemplo, quem que você olhou e falou assim... Hum... Acho que esse aí vai ajudar nós. O Jean-Pierre foi um desses que eu conversei com o Renato na época e falei, professor, a gente vai jogar bastante jogos aí durante a temporada. E o Jean é um jogador que pode ajudar muita gente aqui. Ele foi dando oportunidade para o Jean. O Jean começou a jogar, a revezar com o Luan, que estava lá na época. É um jogador que, quando começou a jogar, todo mundo criou muita expectativa com ele. Consolidou, assim, durante algum tempo e depois o nível baixou um pouco. Agora lá, né, o Mancini voltou a jogar esse último jogo, jogou muito bem. É um cara que eu gosto muito, tentei ajudar enquanto eu estive lá. Aí sempre falei para ele, cara, você tem um talento fora da curva, diferente de todo mundo aqui. Mas você tem que fazer um algo a mais para isso, para você ser completo e tal. E aí ele vai do jeito dele, assim, também, né? Já é um... Não é mais um menino. Deve ter 22, 23 anos. E quando eu saí, muitos me agradeceram pelo que eu fiz por eles lá. Sempre tratando bem, sempre tentando ajudar de alguma maneira. E é isso que fica. E eu falei, eu quero ver vocês jogando aí, jogando na seleção, na Europa. Representando bem aí, porque é isso que vai me deixar feliz. Saber que eu trabalhei com os moleques, pude ajudar e eles estão tendo sucesso. Mateuzinho também, né? Mateuzinho, inclusive. Mateuzinho me ligou hoje de manhã para tentar ajudar ele em uma situação aí. A gente conversou, falei para ele que tem que ter paciência, que fora do país é assim mesmo. Ainda mais com jogadores jovens, eles sempre pedem para ter paciência, para se adaptar, aprender a língua. Toda essa questão, ele falou, não, estou bem, estou tranquilo. Daqui a pouco também vai arrebentar aí, vai se destacar. Sim, sim, com certeza. Eu estou torcendo para isso. Só não gosto do João. Do João, o pai, não gosto. Do safado, sem vergonha, que me leva às vezes para o mau caminho, que eu não quero ir. Em Porto Alegre, você sabe que tem várias ruas que levam para o mau caminho. E, infelizmente, eu conheço todas elas. Mas esse teu dom, não só de ter o grupo, assim, ser o capitão mesmo, né? Que a gente brinca com o presidente do bestiário e tal. E a facilidade que você tem de falar com todo mundo e conquistar mesmo o grupo que você trabalha. Isso é um, tipo, um pré-vestibular para você ser treinador? Você acha que você se vê como técnico daqui a pouco? É, eu estou fazendo algumas coisas aí fora para que, se der certo, eu não quero nem mais saber de nada. Eu quero ficar na minha. Fazem 14 anos que eu estou fora do Rio, então eu quero ficar um pouco em casa. Mas eu já estou também fazendo o curso. Comecei lá em Porto Alegre. Vou tentar terminar agora aqui no Rio. Tenho falado com as pessoas que comandam o curso. Para eu tentar acelerar e ficar pronto. Para que, se lá na frente eu quiser... Mas isso é lá na frente. É, isso é lá na frente. Agora não, agora eu... Inclusive, esses dias eu fui visitar lá o Madureira, que é o clube onde eu fui formado. Passei vários anos lá e as pessoas já estavam falando que em 2022 eu ia jogar lá e encerrar a carreira lá. E não é nada disso. Eu tirei esses últimos meses agora para me recuperar de uma lesão que eu tinha. Porque o nível do futebol está muito alto e eu não estava conseguindo acompanhar. Então, eu estou descansando esse final de ano. Estou fazendo alguns treinamentos também. Para no ano que vem eu estudar as propostas que eu vou receber. E ver onde eu posso me encaixar melhor e poder contribuir com o que todo mundo espera que eu faça. Então, eu não vou encerrar a carreira ano que vem no Madureira. Vou jogar em outros clubes, caso apareçam propostas interessantes. Não, já apareceram, inclusive, né? É, já apareceram algumas. Eu estou analisando. Sem dúvidas, para o final do ano podem aparecer outras. Então, ver onde eu vou me encaixar com o meu estilo de jogo. Onde eu posso ajudar. E poder fazer mais um, dois anos jogando em alto nível. Porque esse tempo que eu estou aqui vai me fazer bem. Estou podendo aproveitar a minha família. Estou regando meus amigos. Fazendo coisas que eu não fazia há muitos anos. Que é aquela história que a gente estava falando de abrir mão. Então, estou podendo fazer algumas coisas que eu não fazia antes. E ano que vem voltar com tudo aí para arrebentar de novo. E está vivendo um pouco, né? Porque a vida de vocês realmente é uma loucura. Não tem um fim de semana. Não pode nem se dar o luxo de dar uma relaxada, assim. De soltar muito. Mesmo nas férias, porque depois para voltar é muito difícil e tal. Tem várias coisas. E eu acho que uma delas também é sentir saudade de jogar bola, né? Com certeza. Daqui a pouco você está morrendo de saudade e volta em outro nível. E ir jogando, se Deus quiser, sem dor. Isso é o mais importante. Nem precisa nem ser sem dor. Não com a dor que eu estava. Com dor pode ser, mas não uma dor que seja insuportável. Que eu consiga jogar tranquilo. Porque as últimas vezes agora eu não estava conseguindo nem bater na bola direito. Agora que deu uma amenizada. Porque aí deu uma descansada. Já faz mais de um mês e pouco aí que eu não jogo bola. Então já deu uma amenizada. Já deu, já. Então só para ver se eu entendi bem. Treinador é uma possibilidade lá na frente. Lá na frente. Parar de jogar não é uma possibilidade. Sem chance. E tem mais chance, está na frente, o Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro está na frente. O Rio de Janeiro está na frente até. Minha família já pediu para ver se consegue ficar no Rio, jogar em algum clube aqui do Rio. Então vamos ver. Mas nada disso impede que eu possa, impeça que eu possa ir para outros times fora. É aquilo que eu falei. É a questão de analisar o clube, o que o clube oferece, os jogadores que tem. Projeto. É, o projeto. Eu me encaixar no estilo de jogo do clube também. Porque não adianta você ir para um lugar que não seja o seu estilo e você passar um ano ali sem poder contribuir. Isso eu não quero. Dos quatro do Rio, evidentemente que a gente não quer ficar cutucando aqui, né, diretora. Mas dos quatro do Rio, três ligaram então para você, é isso. Só para ver aí, mandou o olhinho. Que eu falo, você manda o olhinho, não compromete. Você, ah, mas mandou o olhinho. Não, só manda. Vai no oculista e coisa. Três mandaram o olhinho. Os quatro mandaram o olhinho, vamos lá. Eita! Isso. Não tem preferência. Não tem preferência. Acho que quando a gente veste a camisa de um grande clube, a gente tem que representar da melhor maneira. E isso por onde eu passei, eu sempre fiz. Porque também o pai, com todo o respeito, o pai está aí, né? Com todo o respeito do mundo. O pai está por aqui. Por aqui não, porque aqui a gente está... Aqui é o que? Não é Barra mais, né? É Recreio. Recreio. O pai está lá para Ipanema, está por aí. Está aí, está fazendo um grande trabalho também. Ali é fera, ali é... Cheirar então, diretora, que a gente vai ter esse reencontro. Por isso que eu estou aqui pensando aqui com... É isso aí que coisa linda, hein? A gente ainda não sabe. Na verdade, não... Ainda mais treinador no Brasil também, né? Por incrível que pareça, os caras... Cada dois, três meses estão correndo risco aí. Comprar tempo com resultado, né? Quatro olhinhos... Eu não ganho quatro olhinhos, eu vou falar uma coisa. Se juntar todos os olhinhos que eu já recebi, não dá quatro olhinhos. Juntando todos. O homem recebeu só aqui do Rio de Janeiro. Que coisa linda. E eu gosto muito de vestiário. Sou um apaixonado por vestiário. Pelo meu tempo como atleta e muito tempo como jogador. E onde acontece as resenhas e as curiosidades e tal. Nessa de vestiário, por exemplo, tem algumas curiosidades, assim, que você já viveu? Que você se lembra? Por exemplo, me falaram numa história, que eu não sei exatamente se foi no vestiário, mas com o Marinho. Marinho que hoje brilha no Santos. Você teve um vucu-vucu com o Marinho, não? Não, ali eu e o Marinho era questão de discordar de algumas coisas, né? Não era porque eu estava há bastante tempo no clube que as pessoas não poderiam questionar. Não teve nada disso, assim, de briga, essas coisas. Não, ele discordou de uma coisa e eu achei que era de um jeito, ele achou que de outro e segue. Se agrediram e ficou tudo bem. Não, isso daí jamais, está doido. Agressão jamais. Marinho está muito bem lá no Santos, fez um belo campeonato lá, quando saiu do Grêmio e foi para lá. Marinho é um grande jogador e não tem nada disso, não, de briga, essas coisas. Muito difícil de eu arrumar confusão com alguém. É, comigo a gente teve uma confusão, né? Um mal entendido. É, às vezes é mal entendido, né? Nem confusão, né? É aquilo que eu falo, às vezes é discordar de uma situação ou outra. Porque na vez que você falou aquela situação, eu estava no São Paulo, né? E eu já era bombardeado muito. E é o que eu sempre falei. O São Paulo é um clube gigante, campeão de tudo. Talvez eu fui para o Grêmio por ter vivido três anos no São Paulo, por ter jogado lá, né? Então, o leque abriu para eu poder ir para outros grandes clubes no Brasil. Mas eu não poderia ser o responsável por tudo que acontecia. Num grupo de 30, 30 e poucos jogadores, todo mundo tem sua parcela de culpa se o momento não está bom. É, entendeu? E eu acabei, as pessoas acabaram levando muito para o pessoal comigo. E quem estava comandando o clube na época que era o Muricy, ele sabia qual era o meu desempenho. Tanto que eu sempre jogava. Ele sempre botava para jogar porque era o que eu fazia nos treinamentos. Eu não tinha medo de errar, de fazer as coisas. Claro, não vai agradar a todo mundo, entendeu? Mas para o lado pessoal, eu acho mais complicado, né? É, porque para quem não tem ideia do que a gente está falando aqui, eu ainda era da ESPN. Olha, para você ver como faz tempo, eu ainda tinha emprego ainda. Numa época que eu tinha emprego. E aí eu fiz uma observação a respeito da combinação do meio campo do São Paulo, que tinha naquele momento Ganso e Maicon. E eu... E nem sempre as coisas chegam exatamente como a gente fala, né? E eu achava que os dois não combinavam ali para aquele momento, porque eu acho que você é um jogador de meio campo, que eu considero universal, completo. Que você não é um cara que vai roubar a bola e vai dar de lado. Às vezes sim, né? Mas você, quando você rouba a bola, você já quer ver o jogo. Já quer fazer, já quer roubar um tempo da marcação. Já quer ver se você consegue já criar uma situação. E que naquele momento, talvez, ou você faz essa função e aí o Ganso não teria espaço, ou se não, que ele colocasse um volante que soltasse para o Ganso no primeiro momento do contra-ataque, não no segundo ou no terceiro. Foi isso que eu acho. Eu nunca fui um jogador de velocidade, nem de muita marcação. Fui um cara demais de toque de bola, essa situação. E assim, quando eu jogava... De organização, né? E o Ganso era um cara que eu gostava muito de jogar com ele, porque a gente, tipo, se entendia. No toque de bola, dificilmente a gente pegava a bola para driblar, dar 3, 4 toques na bola, era tudo de primeira. É, mas talvez se a gente tivesse ganho igual o São Paulo ganhou antigamente, as pessoas iriam falar de uma outra maneira, que a gente jogava igual o Chave, o Miestra. Essas comparações que as pessoas fazem, que não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que tudo é a questão de você ser campeão. Hoje no Brasil é resultado. As pessoas vão te avaliar pelo que você conquistou, e não pelo que você produz em cada jogo, em cada treino. Não é assim, é igual o treinador. Ganhou, show. Não ganhou, sai, troca, bota outro. Então era mais nessa questão. Tanto que lá no Grêmio eu fiz combinações também com jogadores com característica parecida, só que deu certo, deu liga. O time ganhou. Tipo o Douglas, imagina? Imagina, o Douglas. Aí, eu vou te falar. Você falou um que eu nem... Talvez nem ia citar aqui. É que é o que eu acho que se assemelha mais. Você teve jogadores no meio-campo, colegas, inclusive, quando vocês foram campeões, que eram mais de movimentação, de jogar sem bola, de correr e tal. E não eram tão organizadores e pensadores quanto você e o Douglas, ou você e o Ganso também. E aí, você organizava e os caras atacavam o espaço, movimentavam e tal. Eu, se eu fosse montar aí, era nesse sentido que a conversa estava se desenvolvendo. Se eu fosse montar o time, eu acho que eu montaria com você organizando para os caras saírem. E você é o organizador. Não dois mais. Entendeu? Eu acho que eu faria assim. Mas isso aí é questão de opinião, igual você falou. Eu sei que o valor... Mas assim, teve muitas coisas lá em São Paulo, assim, que era muito violado pessoal, entendeu? Isso daí é ruim, porque não pode você ser julgado no meio de 30 e você ter a culpa de tudo. Tanto que depois eu saí, não mudou nada, continuou, entendeu? São Paulo foi o campeão agora, campeão do Campeonato Paulista. E você vivia a melhor fase? Eu vivia a melhor fase no Grêmio. É tudo questão de combinação, de encaixe. Deu certo. Talvez já passaram... E química também, né? É, talvez já passaram outros jogadores melhores que eu lá no Grêmio, mas não conquistou. Entendeu? E talvez lá no São Paulo alguns jogadores poderiam ter muitos jogadores, assim, consagrados que não foram campeões lá e outros com menos nome que aquele e ganhou um monte de coisas e são ídolos até hoje, entendeu? Então é questão do ano, você tá bem, de a combinação, todo mundo tá pensando a mesma coisa, o mesmo objetivo. Porque no futebol tem um pouquinho de vaidade também. Ah, sem dúvida que tem. Mas você saiu meio bravo, né? Foi com a torcida, com a direção, com o comando técnico. Quando você sai do São Paulo, você sai meio... Tava meio... Sangue nua. Eu saí mais nessa questão, assim, de... Primeiro que eu achava que se eu não estivesse agradando, a diretoria tinha que chegar pra mim e falar, ó, a gente contratou, não foi o que a gente esperava e tal, vamos tentar fazer uma situação pra você procurar outro clube, né? E não deixar chegar a um ponto de acontecer tudo o que aconteceu. Então eu super entendo, igual aconteceu agora no Grêmio. A gente conversou e foi, vambora. E depois de ser meio que o alvo principal dos problemas que estavam acontecendo e todo mundo lá dentro sabia que não era eu. Tanto que depois, quando eu vim pro Grêmio e joguei um ano emprestado, eles queriam que eu voltasse. Eu falei, não, agora eu quero ficar aqui, tô me sentindo bem aqui, tô jogando, já me adaptei ao clube e eu quero continuar aqui. E aí foi isso que aconteceu. Mas a tua irritação maior, então, foi com a direção? É, na época, assim. Então, por exemplo... Torcida não, torcida, lá no Grêmio já fui xingado várias vezes também e não mudou nada, entendeu? Torcedor é aquilo ali. É paixão. É, paixão. É, o maior patrimônio do clube é o torcedor. Mas eu fiquei mais chateado, assim, com o pessoal da diretoria porque na época era só chegar e falar, ó, Maicon, a gente contratou, não tá sendo o que a gente esperava, vamos procurar outro caminho aí, ver outro clube pra você jogar. E eles não fizeram isso? E não fizeram isso, entendeu? Foram fazendo o tipo pra ver se você ia desistir. É, isso aí. E aí... Como eu vi acontecendo com outros companheiros de trabalho lá, entendeu? Caralho, isso é ruim, entendeu? Mas tipo o quê? De deixar descanteio, não trocar roupa? Não, não trocar roupa, mas tipo assim, o cara já não vai mais pro jogo. Aí daqui a pouco começa a treinar separado, todas essas coisas. Isso daí é ruim, né? Porque daí o cara vai se irritando, vai ficando mais puto e tal, e chega uma hora e ele pede o boné. Exatamente. Mas esses caras estão no São Paulo ainda? Não, acho que já saíram. Então o nosso tricolor paulista é uma possibilidade? Não, é mais difícil. São Paulo é mais difícil. É difícil. Então São Paulo, hoje não faro, São Paulo não vamos no São Paulo. Não, hoje não. São Paulo é mais difícil. Até pela confusão toda que deu lá, tudo isso é mais difícil. Você vai chegar e você vai ter que fazer chover pra poder mudar tudo. Então é melhor deixar do jeito que tá. Já fazem quase sete anos que eu saí de lá. Tenho maior gratidão por ter jogado três anos lá. Ter sido campeão também. Mas São Paulo... É porque quando você anuncia que você tá saindo do Grêmio, as torcidas todas começam a se manifestar, né? E isso acontece, acho que, em todos os grandes clubes do país. E em São Paulo não é diferente. E no São Paulo eu também vi muito torcedor se manifestando que você seria um bom organizador ali pra aquele meio campo. Mas, infelizmente, não vamos. É isso? São Paulo é mais difícil já, por toda a confusão que já deu lá, é melhor deixar quieto. A gente tava falando de ambiente, né? Que eu falei do Tite aqui, que ele procura saber muito do ambiente do jogador, de como ele se comporta e tal. No Grêmio, vocês fizeram uma família vitoriosa e muito lida, inclusive, e tal. Vocês tinham essa preocupação, algumas vezes, de ambiente assim, de deixar um ambiente tão saudável como sempre foi no Grêmio? Algumas vezes os mais experientes, você, o Jeromel, o Kahneman, eram consultados pra saber se tinha informação sobre o jogador? Às vezes, sim. Nem todos os jogadores. Mas alguns perguntavam se a gente já tinha jogado, se sabia como que era a conduta de vestiário e também fora de campo. E, às vezes, a gente respondia. O Cortes foi o caso que aconteceu. O Renato reuniu a gente, queria trazer ele e perguntou. E aí? Vocês já jogaram com ele? Eu falei, não. Eu já joguei. O Cortes é muito bom jogador, bom de grupo também. No outro dia, o Cortes tava lá. E aí, foi bem. Foi campeão da Libertadores e tá até hoje lá. Mas nem em todas as contratações acontecia isso, não. E a gente, sempre que chegava um jogador lá, a gente tentava fazer o cara se sentir. Se sentir em casa, pra ele produzir o melhor dele, entendeu? Ficar em casa, se sentir em casa, pra que ele pudesse ajudar a gente dentro de campo. Entendi. Então, essa era a nossa maior preocupação lá. E isso a gente conseguiu fazer por muito tempo. E o Cortes ainda tem uma vantagem, né? Que acho que você sempre ressaltou bastante, que é com relação ao estilo, né? É um cara que era o mais estiloso lá do grupo de vocês. 10 de 42, compra a roupa 38. Vai ficar todo apertadinho. Da lance, para da lance? Olha aí, Cortes, não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Ele era o mais estiloso. É, ele falava, né? Não sei não. E quem que quebrava mais no elenco? Que quebrava, que eu digo, é de dar rata, assim. De cometer gafio, falar besteira, assim, daquele grupo que você trabalhou durante tanto tempo? Ah, pô, a gente brincava muito com cebolinha. É? É, zoava ele. Nem sempre ele quebrava, mas às vezes ele tava mole. E agora de se vestir, a maioria. Inimigo da moda. A maioria. Autuado direto na lei Maria da moda. E você lembra de alguma quebrada do cebola ou de alguma rata que ele cometeu, assim? Tem várias, mas que eu jogo na conta dele, mas eu vou contar uma dele. Isso é importante, isso é mesmo. Cebolinha um dia foi dar entrevista, né? E aí os caras perguntaram não sei o que dele lá. Ele falou, é, um dia a conta paga. Ele falou, é, um dia a conta chega, né? Um dia a conta paga. E o Cortes também. O Cortes falou, pô, só tá me trairando, né? O vizinho mora ao lado. Era o inimigo que mora ao lado, ele falou. O vizinho mora ao lado. E vocês ficavam rezando pros caras da ESA aí pra poder ficar a semana inteira. É, pô, sacaneava direto. Isso é a coisa mais linda. Bom, a gente chegou na parte final, o Maicon, e evidentemente que a gente tem que falar do Grêmio, onde você foi muito feliz e tal. O Renato foi o melhor treinador que você já trabalhou? Assim, todos que eu trabalhei ali acrescentaram bastante na minha carreira. O Renato foi o que eu trabalhei mais tempo. Então, a gente teve uma parceria de muito mais tempo. Mas, meu primeiro treinador lá foi o Filipão. Ele que me levou. E agora, quando eu saí, era ele também. Então, isso pra mim foi muito legal. Depois foi o Roger, que me fez crescer muito como jogador. Que é muito bom treinador. Muito bom treinador também. Fiz muito dos moleques também lá aprenderem a evoluir também. Depois veio o Renato. Depois do Roger veio o Renato. Então, a gente foi campeão de quase tudo lá. O Renato saiu. Veio o Thiago Nunes, que também é muito bom treinador. Ideias muito bacanas, assim, de jogo. E agora, na volta, foi o Filipão de novo, né? Que dispensa comentários também, né? Se um dia eu for treinador, eu quero ter um pouquinho de cada deles, assim. Mas, muito a parceria que o Renato tem com o jogador, assim, de sempre fazer um ambiente muito legal. Como é que é o teu score? Como é que é o teu histórico no futebol e com o Renato? Quando você joga contra? Não, nunca joguei com o Renato, não. Não jogou? Não, nem lá. No Tite, lá? Nem lá no CTL, lá, joguei. Só jogou ele contra o Diego Souza. Aí ele perdeu de 2 a 1 com o Diego. É, mas o Diego Souza é bom, né? O Diego jogou o Diego e o Tite contra o Marcelinho e o Renato. Caralho. É, jogão, foi jogão. Tiveram várias apostas lá por fora. Ih, caralho. Mas e você acha que ele aguenta você no futebol? Ou você tem que correr muito atrás? Não, depende. Depende de quem eu vou jogar e com quem ele vai jogar, né? Ele sempre joga com o Marcelinho, né? Marcelinho é nível alto. O Marcelinho agora tá parando de jogar com ele, porque o Renato tem uma coisa, ele nunca erra, né? Então, qualquer coisa, o que errou foi sempre o Marcelinho. É. E essa saída, você falou assim, que foi legal que o Felipão te trouxe e agora você saiu com o Felipão. Acho que quando o Felipão foi contratado, tinha-se uma expectativa, primeiro, que a produção fosse melhor, né? Do time como um todo, pela experiência dele, né? Pelo currículo dele. E segundo, que essa parceria se consolidasse ainda mais. E o que aconteceu aqui no Rulô? É, é aquilo que eu falo, né? Eu sempre falo, futebol é o momento. As coisas não estavam dando certo e isso até cria... É, se falam muita besteira fora, né? Que os mais velhos não se dão com os mais novos. Que o líder do vestiário é o fulano, é o ciclano. É, e que o outro joga por causa do nome e não tem nada disso, né, cara? Se tivesse como foi antes... Então eu vivi os dois lados ali. Antes a gente tava ganhando, ah, os mais velhos ajudam os mais novos. E que os mais novos tem que escutar os mais velhos. E que isso e aquilo eram tudo mil maravilhas. E quando tá perdendo, se fala que o problema do vestiário é o fulano, é o ciclano. E quem tá lá dentro, que vive o dia a dia, sabe que o problema tá sendo dentro do campo. Que as coisas não tão dando certo. E aí pra dar audiência e as pessoas falarem besteira, as pessoas ficam falando no português, claro, merda, né? Pra ganhar estátua, né? É, visualização. É, isso aí. Então não tem nada disso. E que tem uma coisa que eu comecei a observar, tô indo pra Porto Alegre todo mês, né? E, cara, Grêmio Inter o dia inteiro tem rádio, por exemplo, que é só de esporte, só fica falando de Grêmio Inter. Não tem notícia, Paulo. Não tem, não tem. Se você, em São Paulo, por exemplo, tem quatro, né? No Rio aqui quatro e tal. E já não tem notícia. Imagina pra dois. É, isso aí. Então as pessoas acabam fugindo até do próprio princípio dela, né? Ter que inventar as coisas, falar mal de alguém, falar mal de A ou B, falar que esse tá tumultuando aqui pra especular, né? E eles tão todo dia com o microfone, todo dia falando besteira, algumas coisas coerentes, né? Porque tem bastante gente da imprensa que tem coerência nas coisas que falam, mas tem alguns que querem aparecer de qualquer maneira, a todo custo, e acabam, né? E aí eu sou do cara que, se o cara tá falando a verdade, beleza. Se não tá falando, vai ouvir também, eu não quero nem saber. É, agora, você é um cara que tem personalidade, e eu vi isso, inclusive, comigo, né? Que depois tava já contando aquela semi-treta, aí depois eu tava já no Esporte Interativo, se abriu a entrevista já dando em mim, eu tava até com um finado saudoso Rodrigo Rodrigues, falou, ó, nem me chama pra falar, hein, que o homem tá bravo. Não, mas ó, o legal disso tudo é isso daqui, ó. Sem dúvida. A gente não brigou, nada, você deu a sua opinião de uma situação, eu discordei, e não mudou nada. A gente se encontrou, e aí, ali, beleza, que não sei o que, já viramos amigos, já estamos gravando a matéria, isso que vale, não tem, ninguém é dono da verdade. Mas eu tô falando da tua personalidade, né? Por exemplo, que entra no grupo assim, eu também, de todo mundo que eu conversei, não identificou nada de diferente do que acontecia nos outros anos, evidentemente que o clima não é bom por causa das derrotas. É, isso aí. Mas, se tornou público, inclusive, que alguns jogadores foram falar com o Filipão da insatisfação do estilo de jogo e tal, parece que dentro desse casamento que existe, muitas vezes, no futebol, parece que não teve o casamento do Filipão com o estilo de jogo, com a característica dos jogadores, com o que pensavam os atletas, isso até se tornou público, e depois até o Filipão acabou saindo. É, que, por exemplo, ele teria afastado alguns dos, alguns jogadores importantes, Rafinha, Diego, esse casamento não aconteceu do Filipão dessa vez com o Grêmio? Então, é, isso daí é o que as pessoas falam, né? Eu já não estava mais lá, então eu não posso te falar se os jogadores se reuniram com ele, enquanto eu estava, não teve, isso eu te garanto. Agora, se os caras se reuniram com ele, eu não, eu não sei. Mas já tinha uma insatisfação, quando você estava lá, o grupo já não estava trabalhando tão feliz assim? Não, acho que de trabalhar, ninguém está trabalhando feliz, porque o momento do time não é um dos melhores, é péssimo, né? Pela grandeza do clube, é péssimo. É que às vezes o método de trabalhar, a forma como conduzir, ou às vezes não é nem o treinador, é a comissão técnica. É, mas aí é uma situação que não cabe a nós argumentar, a gente vai fazer o que o treinador está pedindo, porque depois se der algum problema, acontece isso daí, né? O treinador que vai se responsabilizar, né? Porque no futebol é o que todo mundo fala, é mais fácil você mandar um embora do que 30, 30 e poucos, entendeu? Então, se o treinador tem o pensamento dele de jogar, o jogador tem que se enquadrar aquilo ali, né? E não tentar mudar, a não ser que o treinador peça a opinião do grupo. Chegue para os caras do time todo e falar, ó, eu penso desse jeito, o que vocês acham? Se o cara for aberto a isso daí, tudo bem. Agora, de chegar e reunir, não, vamos lá que a gente... Não, pelo menos enquanto eu estive lá, não teve isso. Mas, por exemplo, tem uma coisa que na crise, né? Você deve ter vivido outras também. A minha carreira, ela só é gestão de crise, uma atrás da outra. Mas, por exemplo, eu procuro sempre os mais experientes. No caso do Grêmio ali, o Diego Souza e o Rafinha são dois caras que já viveram muita coisa e o Diego Souza, inclusive, já entregou muito para o Grêmio. De repente, não seria o, assim, o mais lógico você se aliar a esses caras, trazer esses caras para você para tentar ajudar o Grêmio a sair dessa condição? Na real, não é só se aliar com os mais experientes, e sim com o grupo todo. É que ele meio que... Você é o chefe. É que ele meio que deu um chega para lá nos caras, né? Não, eu não vejo dessa maneira. Tanto que eles estavam jogando. O Diego, depois que ficou de fora, porque o Borra chegou e estava fazendo gol. Aí é uma opção do treinador. Agora, eu duvido se eles estivessem causando algum problema lá. Pelo que eu conheço deles, duvido. Duvido. Não são problema nenhum. Tanto que o Rafinha ficou sem jogar há um tempo e estava lá fazendo o trabalho dele. Depois começou a jogar na lateral esquerda e tudo. Está jogando até hoje. Agora, deles causarem problema lá, ficar arrumando confusão, essas coisas. Não, não. Não digo nem de causar problema, mas de ter mais minutos, de ter chance de ir em campo, jogando, reverter. Eu também penso que tem que ter uma mescla dos jogadores mais experientes com os mais novos para também ter juventude no campo, ter velocidade e os caras também, adversário olhar e saber que do outro lado tem. Diego Souza, Rafinha, Jeromel, Kahneman, jogadores experientes. Já olha e já fala, porra. É, pô. E tem uns moleque de velocidade na frente, então tudo é uma questão. Mas aí é uma opção do treinador, né? Uma opção do treinador. Ele tem que fazer com que o grupo todo se sinta acolhido por ele, porque lá dentro de campo os caras vão dar a resposta. E agora não estava acontecendo. Não foi só com o Filipão. Aconteceu com o Renato, não estava dando liga, aconteceu com o Thiago. E agora? Agora está o Mancini. Eu torço muito para que o Mancini consiga dar uma organizada lá e tire o Grêmio dessa situação, né? Tem muita gente que elogia, e eu acho muito justo, eu sou um deles, elogia demais a comissão técnica do Renato. Ele monta ali uma estrutura que realmente faz com que o trabalho aconteça na maioria das vezes. É diferente. Eu, o Renato, assim, como treinador, é um cara diferente porque ele consegue fazer essa situação que eu te falei. Ele consegue comandar 50, 60 pessoas e fazer com que o ambiente fique leve, fique bom, que fique alegre, que ele brinca com um, brinca com outro, os caras brincam com ele, entendeu? Então... O cara adora ele. É, pô. Mas a comissão técnica, às vezes, pode prejudicar muito o trabalho do treinador, por exemplo. Tem gente que fala que no Felipão acontece isso. Que muitas vezes a comissão técnica é que vai criando ali rusga e antipatia e o jogador não consegue porque, às vezes, não é nem o treinador, às vezes é a comissão. Ah, lá com o nosso grupo eu não vi isso. Eu vi mais, como eu te falei. Dentro de campo não tava dando resultado, então as pessoas começam a especular um monte de coisa. Ah, que fulano não se dá com o outro, que a comissão técnica tá fazendo isso de errado. Então... Agora, se tivesse ganhando, era tudo mil maravilhas, né? Aqui no Brasil, quarta e domingo, tu tem que tá em alto nível. Tem que jogar bem, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E tem que ganhar, não tem jeito. Você sabe que teus amigos de time tão tudo pedindo, pelo amor de Deus, se voltar, né? Os cartão ligando aí pra você, tão falando, volta, volta, capita, volta, caralho. Mas isso é... não tem essa condição, né? Não, agora não. Não tem, porque não ia ser legal, entendeu? E eu também não tô com cabeça agora pra voltar a jogar. O Mancini te ligou? Não, não. Mas desde já desejo muita boa sorte pro Mancini. O Mancini é um cara que eu nunca trabalhei, mas sempre me tratou com respeito quando jogamos contra. Então, é um cara que tá no time que eu sou apaixonado, que é o Grêmio. Então... Você tá com medo, capita? Tá cagado? Não, eu fico com medo vendo os jogos assim. Mas ontem eu... Ficou esperançoso. Ontem eu fiquei esperançoso. Ontem os caras jogaram futebol que a gente tava... Vinha jogando antes. Então isso dá uma esperança de que... Antes do Filipão? Não, e no geral assim, até quando o Renato saiu a gente já tinha perdido um pouco aquela sintonia que a gente tinha, até porque muitos jogadores foram embora, né? Tava formando um time novo, ficaram poucos jogadores da minha época. Ficou praticamente eu, Jeromel e Kahneman. E o Kahneman chegou um ano depois da gente. Então, a gente perdeu um pouco aquela essência que a gente tinha de um time de muito toque de bola, essas coisas. E ontem eu vendo o jogo, eu falei, agora acho que vai. Mas você é capaz de olhar pra aquela câmera da verdade e falar que o Grêmio vai ficar? Com certeza, o Grêmio vai ficar. Ah, com certeza? Com certeza vai ficar na Serie A. Porque eu tava com certeza. Na verdade eu tô com um pouco de medo, eu acho. Não, eu não... Porque eu torço pros meus amigos. Não vou ficar aqui. Eu torço pros meus amigos. Eu quero que meus amigos estejam bem. E no Grêmio, graças a Deus, eu tenho alguns que eu considero demais. Mas eu tô um pouco cagado. Você não tá nem um pouco... Não. Pelo que eu vi ontem, assim, eu acho que o negócio vai dar liga aí. Vai dar uma arrancada boa. Isso é um recado importante que você tá dando pra torcida. Fala com os caras. Ontem eu mandei mensagem, boa sorte. Quando acabou o jogo, eu mandei os parabéns. Porque eu ainda tô no grupo. Falei, não é pra me tirar do grupo até o final do ano. Depois vocês podem me tirar do grupo. Se eu não tiver, se eu for pra outro clube, aí vocês podem. Agora não. Deixa eu no grupo do WhatsApp aí que... Mas você tá aparecendo aqueles caras aqui que estão na cadeia, estão fora, estão presos. E estão comandando o... Você ainda faz as piadas? Ou você ainda comanda ali? Não, agora não, porque acho que não é o momento, assim. Mas daqui a pouco eu tenho certeza que o time vai dar uma arrancada boa aí. Vai dar uma respirada. Aí eu vou voltar a brincadeira. Ó, esse foi o Capita, o Maicon. Você tem que vir aqui no 10 Futebol e Clube, que fica aqui no Recreio, né? É isso aí. No Recreio, que é um CT aqui de altíssimo nível. Você tá vendo algumas imagens aí. Você não vai fugir pra sempre. Eu vou ainda te bater no... No futebol? Talvez não bata tanto, assim. Não adianta... Porque depois que eu perdi pra esposa, aí fica uma coisa... Quando você vai intimidar, você perde um pouco de força. Ó, você vai ver o que eu vou fazer com você e perder o partido. Pra não ficar ruim, vai jogar eu e ela, você e mais um amigo meu aí. Tá bom. Beleza? É, que eu tô com ela também engasgado um pouco. Ó, esse foi o Capita. Tem muita torcida do Brasil esperando por esse homem. Pelo jeito, eu acho que ele vai ficar mais é por aqui mesmo. O meu vizinho aqui de posto 12 aqui do Recreio. E foi um prazer, uma honra. Muito obrigado. Isso, eu te agradeço, meu parceiro. E muita sorte pra tua carreira, evidentemente. Pra você também. E pro Grêmio também, que ele sai dessa condição. Com certeza, não. Vamos sair, sem dúvida. O Grêmio vai sair. E a preferência é pro Rio de Janeiro. Mas nada impeça. Nada. Vai pra outros estados aí. É o que, sabe aquele negócio, que chega e acabou. Muito obrigado, pessoal. A você deixa o like aí, você compartilha. Você escreve aí o seu comentário e se inscreva no canal. Porque se nós estamos trazendo o Michael Capita, que nós estamos podendo. Valeu, pessoal.